Bem-vindos à terceira vez que eu faço a tag primeiras impressões. O que é que consiste esta tag? Nesta tag eu mostro-vos uma seleção de livros. Na primeira e na segunda vez que fiz esta tag mostrei-vos em cada uma delas 5 livros. Desta vez eu penso que vou mostrar-vos 4. Normalmente são vídeos bastante longos e por si mesmo eu vou dizer-vos primeiro quais são os livros que vou falar e depois na descrição deixo quando é que começa cada livro, por causa de não vos interessar saber sobre todos os livros. Depois, esta tag foi criada pelo Google, do canal Aprendiz Leitor, e o objetivo desta tag é mostrar algumas coisas sobre livros, mostrar livros que normalmente não são muito falados ou livros que nós estamos interessados em ler, ou que já lemos, mas que não são muito falados. Normalmente o que é que se mostra? Mostramos a capa, falamos um pouco sobre o autor, lê-se a sinopse ou diz-se sobre o que é que é o livro e quem quiser pode fazer a leitura do primeiro capítulo ou a primeira folha ou o primeiro parágrafo dos livros. Ora bem, os livros. São 4 livros que eu quero ler nos próximos meses. E agora vocês perguntam-me, então estes livros estão já na tua tibiar para agosto? Só um deles é que está na minha tibiar para agosto. Os outros 3, não. Que é sempre um bom sinal. Bem, então vamos começar por aquilo que está mesmo na tibiar para agosto. É um livro que eu quero ler para o Bookbingo Leituras ao Sol nº 2, e que está na minha tibiar para o Bookbingo. Portanto, um quarto com vista do Edward Morgan Forster. É um clássico. The God of Small Things, da Arundhati Roy. Eu tenho imensa dificuldade de dizer este nome. Foi um livro que ganhou o Booker Price, exatamente como está aqui na capa. Se não for um livro que eu leio agora nos próximos meses, é um livro que eu quero ler brevemente. Eu comprei este livro o ano passado e o objetivo é mesmo ele. Tenho imensa curiosidade. Eu comprei este livro quando saiu o segundo livro da autora. The Remains of the Day, do Kazu Ishiguro. O prémio Nobel do ano passado, de 2007. E este livro foi o livro que ganhou o Booker Price, de 89. O The Secret History, da Donna Tartt. Porquê é que eu estou a pôr este livro aqui? Porque este livro foi o livro que foi escolhido para ser lido em agosto. A Muda Geek tem, todos os meses, escolhe um livro para ler com o grupo de leitura que ela tem no Goodreads, ou em que as discussões são no Goodreads, e para o mês de agosto. Este foi o livro escolhido. Eu não me lembro qual foi o nome que ela deu, mas eu depois em baixo deixo os links para todas essas coisas. Edward Morgan Forster, um quarto com vista. Este livro é uma daquelas edições do público, que já tem alguns anos, que são de capa dura. Por baixo são assim. Eu não sei se gosto destes livros mais com a jacket, ou sem a jacket. Aqueles que eu tinha que eram, que os meus pais compraram, não têm a jacket, portanto eu estou habituada a ver estes livros sem jacket. Estranho-os sempre quando os vejo com a jacket. Mas pronto, é um livro da coleção de mil folhas, que eu ainda não tinha dito. O Edward Morgan Forster é um autor que viveu entre o final do século XIX e o início, não, grande parte do século XX. Portanto, ele nasceu em 1879 e morreu em 1970. É um autor inglês, no início do século XX fez a sua, ou fez uma viagem a Itália, que o motivou, incentivou, inspirou-o para escrever um quarto com vista. Mais tarde visita a Índia e acaba por escrever um romance que se chama Passagem para a Índia. Outros romances e contos do Edgar Morgan Forster Em 1905, ele publicou o Where Angels Fear to Tread Em 1907, The Longest Journey Em 1908, Um Quarto Com Vista Em 1910, publicou A Mansão Em 1911, The Celestial, Omnibus and Other Stories Em 1924, Passagem para a Índia Em 1971 e publicado até que eu posto-me Maurice, também uma das obras que eu já tinha ouvido falar deste autor E em 1972, também posto-me The Life to Come and Other Stories Eu não sabia que este autor, por acaso, tinha contos O que significa que se eu gostar deste livro, irei procurar os contos Como eu tinha dito, eu já tinha ouvido falar no livro Maurice No livro e na adaptação cinematográfica também E que um dia, quem sabe, vou também ler A sinopse A matéria dos primeiros romances do Forster se provém Quase na totalidade das suas viagens a Itália É precisamente durante o Macedia em Florença Que sente nascer a vocação para a escrita e inspiração para o esboço De uma vivência que, subsequentemente retomada e ampliada Virá a dar origem ao romance Um Quarto Com Vista Esta obra narra a história de Lucy, uma jovem de alta burguesia inglesa Em viagem turística por Itália Em Florença junto, da pensão em que se encontra alojada Conhece George, um de seus compatriotas simples Durante um passeio, tendo como cenário uma luminosa primavera italiana O jovem beija subitamente Lucy, deixando-a surpreendida e emocionada De regresso a Inglaterra, a repriga deve retornar e adaptar-se A um ambiente puritano e formal que a circunda Mas algo aconteceu em Itália que deixou marcas e que consegue prevalecer Lucy abriu os olhos para a vida Iniciou um processo de emancipação No caso deste, não vou ler a primeira página Porque... Não sei, parece que não me faz sentido estar a ler a primeira página Eu estava aqui a olhar para o que estava escrito E... Acho que não adianta a grande coisa Mas, sim, é um livro que eu vou ler O Deus das Pequenas Coisas O que é que eu sei sobre este livro? Pouquíssima coisa Gosto imenso desta capa Eu... Tive quase para comprar este livro em português Mas... O livro em... Formato de bolso estava esgotado Por isso acabei por comprar o livro em segunda mão Eu gosto desta capa Não tenho muitos livros desta editora Que é... Esta editora é Flamingo Flamingo é de cães É da HarperCollins Agora, eu sei que este livro ganhou o... O de Booker Price Aliás, está aqui escrito mesmo grande Por causa de alguém ter de alguma dúvida Eu sei que é uma história de uma família Aliás, estou aqui a ler a sinopse Eu não vou... Esta aqui eu vou tentar dizer em português Aquilo que estou mais ou menos a ler É sobre uma família indiana O que passa-se na Índia Eu acho que vive com relações familiares com... Desta família Muito específica Arrondati É esta Senhora Estudou arquitetura Trabalhou como... Production designer Escreveu o screenplay de dois filmes E vive em Nova Delhi Este foi o seu primeiro livro Até aí eu já sabia E é tudo aquilo que tem sobre a autora Depois o resto são... Várias... Várias opiniões sobre o livro Portanto, eu isto vou ler a primeira folha Porque ele não tem sinopse E como eu não sei também muito sobre o livro Eu vou ter que ler em inglês Porque lá está a minha edição em inglês Portanto, primeiro capítulo First chapter The countryside turns an immodest green. Boundaries blur as tapioca fences take root and bloom. Brickwells turn moss green. Pepper vines sneak up electric poles. Wild creepers burst through latherite banks and spill across the floated groves. Boats ply in the bazzards and small fish appear in the puddles that fill the PWD potholes on the highways. It was raining when Rachel came back to Hamanum. Slanting silver ropes slammed into loose earth, ploughing it up like gunfire. The old house on the hill, where it steep, gabbled roof pulled over its ears like a low hat. The walls, streaked with moss, had grown soft and bulged a little with dampness that seeped up from the ground. The wild, overgrown garden was full of the whisper and scurry of small lives. In the undergrowth, a rat snake rubbed itself against a glistening stone. Hopeful yellow bullfrogs cruised the scummy pond for mates. A drenched moon goose flashed across the leaf stream driveway. The house itself looked empty, the doors and windows were locked. The front veranda bare, unfurnished, but the sky blue Plymouth with chrome tail fins was still parked outside and inside, baby Kokama was still alive. E li mais do que a primeira página, porque achei que só a primeira página não ia levar que era pouco. Já percebi que vai ser uma autora com bastantes descrições. É um livro para ler. Lembro, mas gostei. Gostei bastante. Era capaz de continuar a ler o resto. Pronto, mais um bocado. Kazu Ishiguro. The Remains of the Day. Adaptação cinematográfica com os atores que estão na capa. Também não tenho muitos livros desta editora. Esta editora é a Faber. Faber and Faber, aliás. Mas eles têm algumas edições muito engraçadas. Somente a de clássicos ou clássicos modernos. Portanto, livros relevantes do século XX. Se não lhe quiserem chamar clássicos. Este. Já andava a chamar por mim já há algum tempo. E eu comprei para ler para o projeto livros com 29 anos. Porque este livro é de 89. E também foi em 89 que ganhou o Booker Prize. O Kazu Ishiguro ganhou o ano passado o Nobel da Literatura. Nasceu em Nagasaki, no Japão. Em 1954. Mas nos anos... Portanto, em 1960 mudou-se para o Reino Unido. E eu penso que grande parte da sua formação foi feita no Reino Unido. Portanto... Este livro é tão antigo que não tem muita informação sobre o autor. É normal. Ele não era tão relevante na altura. Mas é engraçado que logo o segundo livro que ele publicou foi shortlisted para o Booker Prize. E ganhou um prémio que se chama White Bread Book of the Year. Porque conheciam este prémio? Eu não. Mas pronto. O que é que é esta história? Esta história é sobre um mordomo. O Stevens. E eu acho que... Este, o Stevens, o que está aqui atrás, é que no verão de 1956, ele vai tirar férias durante seis dias. E ele vai ser assaltado por memórias. De uma vida ao serviço do late Lord Darlington. Portanto, do último Lord Darlington. The Remains of the Day. Uma história nostálgica de causas perdidas e amor perdido. Prologue, July 1956. Darlington Hall. It seems increasingly likely that I really will undertake the expedition that has been preocupying my imagination now for some days. An expedition, I should say, which I will undertake alone, in the comfort of Mr. Faraday's Ford. An expedition which, as I foresee it, will take me through much of the finest countryside of England to the West Country. It may keep me away from Darlington Hall for as much as five or six days. The idea of such a journey came about, I should point out, from a most kind suggestion put to me by Mr. Faraday himself one afternoon almost a fortnight ago when I had been dusting the portraits in the library. In fact, as I recall, I was up on the stepladder dusting the portrait of Viscount Witherby when my employer had entered, carrying a few volumes which he presumably wished return to the shelves. On seeing my person, he took the opportunity to inform me that he had just, that moment, finalized plans to return to the United States for a period of five weeks between August and September. Having made this announcement, my employer put his volumes down on the table, seated himself on the chaise longue and stretched it out his legs. It was then gazing up at me that he said, You realize, Stevens, I don't expect you to be locked up here in the sales all the time I'm away. Why don't you take the car and drive off somewhere for a few days? You look like you could make a good use of a break. Coming out of the blue as it did, I did not quite know how to reply to such a suggestion. I recall thanking him for his consideration, but quite probably I said nothing very definitive, for my employer went on, I'm serious, Stevens. I really think you should take a break. I'll foot the bill for the gas. You fellas, you're always locked up in these big houses helping out. How do you ever get to the sea around this beautiful country of ours? This was not the first time my employer had raised such a question. Indeed, it seems to be something which genuinely troubles him. On this occasion, in fact, a reply of sorts did occur to me as I stood up there in the ladder. A reply to the effect that those of our profession, although we did not see a great deal of the country in the sense of touring the countryside and visiting picturesque sites, did actually see more of England than most, placed as we are in the houses where the greatest ladies and gentlemen of the land gathered. Of course, I could not have expressed this view to Mr. Friday without embarking upon what might have seemed a presumptuous speech. I thus contented myself to saying simply it has been my privilege to see the best of England over the years within these very walls. Acho que sim. Por acaso, eu estava com receio ao ler Casu Ishiguro que a linguagem ou que eu tivesse alguma coisa que não lê que fosse difícil de ler, basicamente. E não. Parece interessante. É um livro que vai ter que subir nas prioridades de leituras muito brevemente. Por último, The Secret History, da Donna Tartt. Ora, eu, a Donna Tartt, os três livros dela tenho em inglês. Esta edição é da Penguin. Eu gosto muito das edições da Penguin. Esta senhora é a Donna Tartt. Ok, e a história secreta é o seu primeiro livro. Porque, depois, o seu segundo livro é o The Little Friend e o terceiro é o livro que eu li, mas que agora não me estou a recordar do nome, o Pintel Silgo, ou The Goldfinch, porque lá está, também o li em inglês. Segundo aqui a sinopse, que está aqui na parte de trás do livro, a história deste livro é sobre uma turma de um clégio de New England, ou seja, nos Estados Unidos. Portanto, uma turma de elite com alunos excêntricos, mas desajustados, bastante inteligentes, que vão ser influenciados por um professor de clássicos e com ele vão descobrir uma nova maneira de pensar e de viver que vai mudar um pouco o mundo à volta deles e eu penso que vai explorar um bocadinho o que é que... portanto, eu penso que a história vai explorar um pouco a moralidade porque coisas estranhas vão acontecer, ou não, não sei, não li o livro, quando eles vão sair da sua bolha de normalidade ou quando vão ultrapassar os padrões da normalidade. Portanto, não faço a mínima ideia. É daqueles livros que eu não tenho expectativas. Eu li o Pintel Silgo, gostei bastante, apesar de ter sido uma leitura muito, muito lenta, porque foi uma leitura conjunta e eu não avancei na leitura enquanto a outra pessoa não tivesse chegado à parte que gostava de ler. E não penso que tenha sido uma coisa má porque deu sempre para refletir sobre a história e deu para... Eu penso que deu para absorver bem a história, mas era um livro que... Eu tive partes que li compulsivamente e gostei imenso da escrita da autora e por isso mesmo na altura comprei logo os outros dois livros. Vou ler-vos a primeira parte do prólogo e que tem uma linha que é logo espetacular. Portanto, se quiserem juntar-se, se ficarem interessados, podem-se sempre juntar à leitura conjunta deste livro. Eu vou deixar o grupo do Goodreads, da Mioda Geek, na descrição. Prólogue. O snow in the mountains was melting and Bunny had been dead for several weeks before we come to understand the gravity of our situation. He'd been dead for 10 days before they found him. You know, it was one of the biggest manhunts in Vermont history. State troopers, the FBI, even an army helicopter. The college closed, the dive factory in Hampton shut down. People coming from New Hampshire, upstate New York, as far away as Boston. It is difficult to believe that Henry's modest plan could have worked so well despite this unforeseen event. We had an intent to hide the body where it couldn't be found. In fact, we hadn't hidden it at all, but had simply left it where it fell in hopes that some luckless passerby would stumble over it before anyone even noticed he was missing. This was a tale that tooled itself simply and well. The loose rocks, the body at the bottom of the ravine with a clean break in the neck, and the muddy skid marks of dug-in hills pointing the way down. a hiking incident and it might have been left at that at quiet years and a small funeral had it not been for the snow that fell that night. It covered him without a trace. and ten days later when the thorn finally came the state troopers and the FBI and the surgers from the town all saw that they had been walking back and forth over his body until the snow above it was packed down like ice. Yes. Eu vou mesmo ler este livro em Agosto apesar de não estar na minha TBR. I don't care. I don't care. Brutal. Um comprólogo destes. Como é que alguém não quer ler este livro? E foram estes os quatro livros que eu explorei durante este tag primeiras impressões. Já leram algum? Ficaram com curiosidade em ler algum deles? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.